E bem-vindos à 3ª edição de Prémios Escolares do Rota e Clube de Olhão. Esta iniciativa, fruto de uma parceria entre o Rota e Clube de Olhão e o Município, pretende ser um estímulo para os estudantes, na medida em que se valorizam os seus interesses e motivações, se prestigia o seu percurso escolar, se reconhece o trabalho e o desempenho de mérito ao longo de um ou mais anos. A criação destas edições de entrega de Prémios Escolares poderá para muitos não passar de mera formalidade, mas certamente para estes jovens aqui hoje homenageados significa a conclusão de mais uma etapa das suas vidas e a apertura a novos horizontes. Para os pais, para os professores e para o pessoal não docente significará o orgulho compensatório do esforço empreendido. Mas são principalmente vocês, jovens, a boa razão para estarmos aqui hoje reunidos, nesta sessão pública. Porque muito se fala em educação, muito se fala nas escolas, porém nem sempre se mostra o melhor. Nem sempre se mostra o sucesso das nossas escolas, o trabalho dos nossos alunos, dos nossos professores. Estamos hoje aqui a provar que o que se faz, faz-se muito bem. Saúde às famílias que acompanham os nossos alunos. Para eles, esta é uma cerimónia de grande significado. É o culminar da parte de um caminho que souberam, onde souberam estar presentes, vigilantes, atuantes nos momentos oportunos, não se demitindo do seu papel insubstituível de educadores. Ver aqui toda esta gente estupendo esse esforço e colhendo os professores aqui presentes e que fizeram questão de acompanhar os seus alunos, a nossa principal referência. Porque, para aqueles que são os destinatários desta ação, a vossa presença não só é importante, mas, acima de tudo, gratificante. Os prémios que hoje aqui serão entregues visam distinguir os melhores alunos das escolas básica e secundária do Conselho do Olhão, do Colégio Bernadette de Primeira, respectivamente, para o 9º, 10º, 11º e 12º anos. Agradecemos desde já toda a colaboração da Autarquia do Olhão, a disponibilidade e cooperação dos dirigentes das nossas escolas e a todos quando se tornaram possível que este evento se tornasse uma realidade, hoje, dia festivo para o Rótere e Clube do Olhão, em que recebemos o nosso companheiro governador, Luís Miguel Duarte. Para dar início e abertura a esta cerimónia, chamaria a Presidente do Rótere e Clube do Olhão, companheira Margarida Romera. Muito, o que é importante, já foi dito, eu falarei mais tarde, no final da cerimónia, o que eu acho que é importante agora dizer é que nós votários, quando temos esta intenção de premiar os melhores alunos, para nós, os melhores alunos não são só aqueles que se distinguem pelo mérito académico, pela classificação académica, para nós, os melhores alunos, também são aqueles que se distinguem pelo seu desempenho pessoal e social, que vão ser os homens e as mulheres da manhã. Para nós, é importante ter bons homens, boas mulheres, inteligentes, com bons conhecimentos, mas que sejam a mais-valia para a sociedade. Porque sozinhos, nós não vamos a lado algum. Por muito inteligentes que sejamos, juntos, com toda a nossa força e a nossa ação, poderemos ir muito longe. E por isso é que nós temos o dever de reconhecer esses jovens, identificá-los, para que um dia eles possam, conjuntamente connosco, ser o futuro deste país. Muito obrigada. E começamos com a apresentação de um grupo bem jovem. Eles são alunos do quinto ano do Colégio Bernadeto de Romeira e vão atuar sob a orientação do professor Ricardo Coelho. e para uma pública parecida Amém. 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 Bem, e começámos com o quinto ano e está a se iniciar uma nova geração. Chamo a companheira presidente para a Comissão das Novas Gerações, do Rótipo do Olhão, Ana Paula Ferreira, para não só entregar os certificados a estes alunos, como para as urnas paladritas. Então, muito boa tarde, muito bem-vindos, de facto. É uma alegria poder ver estes jovens todos estocados aqui e fazer lembrar também que a educação nunca é um custo, é sempre um investimento. Também estas maravilhosas instalações em que nos encontramos, bem recordo, quando estudava aqui, o quanto gostava de ter tido uma escola assim. Ela concretizou-se quase 20 anos depois, é verdade. Já tem assim uns aninhos para a frente. De facto, é uma alegria poder dar-vos também estes certificados, que vocês também possam fazer um muito bom uso e que nunca se esqueçam que o tempo que vocês empregam na escola nunca é em vão. E a razão disso mesmo é os prémios de mérito que hoje queremos entregar e distinguir no nosso concelho. Continuamos, apesar dos reagrupamentos escolares que antes tanto aconteceram, queremos distinguir, da mesma feita, todos os alunos, porque se refere ao ano letivo anterior, os alunos do 9º ano de todas as escolas do 2º e 3º ciclo e distinguir também o melhor aluno do 10º, 11º e do 12º dos anos. E também é com alegria saber que de um ano para o outro, os bons alunos do ano passado, do 10º, é o melhor aluno do 11º, vamos vê-lo como o melhor aluno do 12º. E ser o melhor aluno não é só pelas notas, é também porque se distinguem também em outros níveis, se distinguem também não só pelo mérito académico, mas também porque sabem o significado de ser letário. E o que é que isto quer dizer? Quer dizer estar disposto muitas vezes a dar de si antes de pensar em si. Isto é um lema que nós temos nos letários, poder ajudar os colegas quando estão em dificuldade e vão descobrir que quanto mais vocês cederem de vocês próprios, mais vocês recebem em troca. Há muitas outras coisas que nós recebemos em troca que não são propriamente dinheiro e que valem muito mais. É o companheirismo, o voluntariado, o poder estar disponível para os outros. E uma palavra também especial para os diretores das escolas, também hoje se encontram aqui. E que também são, são também para eles, porque representam a escola e o agrupamento de escolas que dirigem, são para eles também uma palavra em especial, porque estão num papel muito difícil. Muitas vezes têm que ser bombeiros pela manhã, têm que ser diretores pela tarde, têm que ser pais para os alunos que por vezes em casa não encontram esse conforto e têm que passar por uma grande variedade de tarefas e têm que exercer uma série de papéis durante todo o dia. Para eles esta capacidade de se colocar na posição do outro, quer ele seja um aluno, quer ele seja um pai, quer ele seja um funcionário da escola ou um professor. Por vezes é preciso ouvir, e sei que as pessoas que temos à frente das nossas escolas são pessoas especiais. São pessoas que também são muitas vezes votárias. Se fossemos bem às vezes ver quanto é que no final do mês, às vezes não corresponde. Têm de facto uma tarefa muito pesada. Por isso, do nosso parte, o Rótip do Galhão também é o nosso reconhecimento especial por estas funções que exercem. Muito obrigada. A Inês é aluna do 9º ano do Colégio Bernadette Romero. Concluiu com mérito o terceiro ciclo do Ensino Básico, digna de quadro de excelência, que é a média final superior a 4,5 valores. Revelou ao longo do terceiro ciclo ser uma aluna bastante aplicada em aproveitar a cada minuto da sua aprendizagem em prol dos seus interesses futuros. A Inês demonstrou uma responsabilidade forte e dedicou-se aos estudos sempre de forma integral, contribuindo para a construção do ambiente de coesão na turma. As suas melhores qualidades são ser inteligente, altruísta, amiga e responsável. Chamo ao palco a diretora do Colégio Bernadette Romero e a nossa companheira Presidente. E para entregar o prémio ao presidente da São Paulo e a gente está em paz, a primeira Ana Paula Spera. E além de tudo isto, ela é muito agita, não é? Aplausos 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 Aplausos